Estamos agora na nonagésima segunda videoaula de programação em C. Vamos para o próximo exercício da lista de repetição da matéria de algoritmo e programação. O próximo exercício é o 24 e ele pede o seguinte. Crie um programa em C que leia números do teclado e escreva o valor da soma de todos os números digitados. Até que seja digitado um número negativo. Vamos criar duas variáveis então do tipo inteiro. Uma chamada n e outra chamada s. Vamos também atribuir o valor 0 a essas duas variáveis. Finalizando com ponto e vírgula no final a declaração das duas. Após isso vamos então iniciar um comando while dizendo que enquanto o número n for maior que menos 1. Para ele repetir o que tiver neste bloco while. Então o que precisaremos para isso? Primeiramente um printf pedindo. Digite o número. Digite o número. Primeiro vamos fechar esse printf pedir um scanf e esse scanf ele vai fazer a leitura percentual para int da variável n. Não esquecendo do e comercial né. E após o printf pedindo para digitar o número e a leitura dessa variável n com scanf. Realizaremos um pequeno if aqui para ver o seguinte. Se o n for maior que maior ou igual a 0. Então o seguinte bloco deverá ser executado. Printf. Ah não desculpa. No caso aqui vamos usar a nossa variável s. Dizendo que s de somatório receberá somatório mais n. Assim teremos o valor da nossa soma aí de tudo que formos digitando. Fechamos então essa atribuição com ponto e vírgula ali. Abaixo antes de fechar o bloco do if também realizaremos mais um printf. E esse printf ele vai mostrar para o usuário o valor que foi somado. Vamos lá. Somando igual percentual aí para mostrar quanto que está somando. E s que vai ser a variável resultante aí da soma. Ponto e vírgula. Agora sim nós podemos fechar o bloco do if. E realizar um else aqui. Esse else pode ter um bloco aqui. Opa. Com chaves né. E. Um printf dentro desse bloco do else. Escrito o seguinte. Programa. Finalizado. Fecha-se então o comando printf. Fecha-se também o bloco desse comando. E. É. Fecharemos o comando while. Abaixo do while. Podemos também ter um outro printf. Mostrando o seguinte. Resultado. Final. Igual. Percentual. E vamos mostrar a variável resultante que é o s. De somatório. Bom. Vamos ver o que que acontece apertando f11. Se tiver tudo certo vai compilar e executar numa boa. Vamos lá. Apertei f11. E ele pediu. Digite. O número. Devia ser um número né. Daqui a pouco a gente corrige. Vou digitar dois. Apertar enter. Vamos pedir pra quebrar uma linha ali. Primeiramente né. Senão vai ficar uma bagunça. Tudo desordenado. É. Após o somando aqui. Podemos quebrar uma linha. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se é nesse lugar aí. Dois. Enter. Somando. Digite um número. Vou informar quatro agora. Deve somar seis. Então somando ficou igual a seis. Mais quatro. Vai ficar igual a dez. Então ficou igual a dez. E vou então somar mais dez aqui. Vai ficar igual a vinte. E agora vou digitar um número negativo. Vou digitar um menos quatro aí. Vou apertar enter. E ele falou. Programa finalizado. Resultado final igual a vinte. Por que que precisamos desse if aqui dentro do comando while? Porque ele após a leitura desse dessa variável n. Ele vê se o número é pelo menos igual a zero ou maior que zero. Se for, ele atribui essa soma à variável soma. A variável s de soma. E mostra aí a somatória em tempo real. A somatória em tempo real. Caso esse número seja negativo. Ele não entra aqui nesse if. E porque se ele entrasse. Ele decrementaria um valor aí. Por exemplo. Eu digitei menos quatro aqui. Ia ficar vinte menos quatro. Seria dezesseis o resultado final. Então para isso nós precisamos do if aqui. Para que o resultado final não decremente. Quando digitarmos um número negativo. Pois o número negativo serve para que nós finalizemos o programa. A partir do comando while aí. Certo? Então. Com esse if aí. Dando negativo. Quando digitarmos um número negativo. Ele pula para o else. E. Printa aí na tela. O que está nesse printf do else aqui. Do bloco else. Que é. Programa finalizado. E. Aqui fora do while. Quando acaba o loop aqui. Ele. Apresenta o último printf aí. Que é o resultado final. Mostrando a variável s. De somatória. E a somatória. Pega o valor certo aí. É. Da última. Interação que aconteceu aí. É. Do último incremento que aconteceu aí. Nesse. Nesse. Nesse laço. While. Né. Nessa repetição aí. Então. Como vocês viram. O programa está funcionando. Direitinho. Vamos testar mais uma vez. Vamos lá. Vou. Digitar um. Somando. Um. Vou digitar. Dois. Tem que somar. E dar três. Quatro. Vai dar sete. Mais três. Vai dar dez. Mais cinco. Vai dar quinze. E. Agora. Vou somar com mais zero. Vai continuar quinze. Mais zero. Continua quinze. E. Vou então. Somar mais um. Vai ficar dezesseis. E agora sim. Vou. Somar. Tentar. Somar. Com o número. Negativo. Só que. O número negativo. Cai aí. No. Bloco. Else. E o bloco. Else. É. Executa. O. A mensagem. Que o programa. Foi finalizado. E. Encerra também. O while. E fazendo assim. Com que o printf. Fora do while. Seja. Mostrado. É. Informando. Que o resultado final. É igual a. Dezesseis. Ok. Dezesseis. Dezesseis aqui. Certinho. Tá até bonito aí. A. A nossa tabela. Tabulação aí. Né. Ficou legalzinho. Nosso programa. Bonito. Vamos. Apenas mudar aqui. De. O número. Para um número. E. Mais uma vez. Vamos ver então. Se a gente já digitar. Um número. Negativo. Vamos ver se vai dar certo. Menos dois. Então. Resultado final. É igual a zero. Porque. Nós. Atribuímos. O valor zero. A variável. S. Lá em cima. E também. Atribuímos. Zero para N. Para não dar nenhum erro. No nosso programa. Ok. Então. Finalizado. O nosso código. Com sucesso. Essa foi. Mais uma videoaula. Em menos de dez minutos. Resolvemos essa. Espero vocês na próxima. Quem tiver no YouTube. Clica aí. No link vermelho. Para passar. Para a próxima videoaula. Antes que esse vídeo acabe. Um abraço a todos. E. Vejo vocês na próxima. Tchau. 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 Obrigado.